Fala pessoal do Debate Bola Futset, aqui David trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre, digamos, uma infeliz entrevista do presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Nessa entrevista ele falou algumas coisas que, digamos, sejam inapropriadas pela saída do então treinador Eduardo Cudê. Mas antes de falar sobre esse assunto, queria pedir a vocês que entram e se inscrevam no canal. Se inscrevam lá, ativem o sininho de notificação e deixem o like lá para fortalecer o nosso canal. O like é muito importante para o crescimento. Então, vamos à notícia? Bom, pessoal, como todos sabem, Eduardo Cudê já não é mais treinador do Internacional, Abel Braga já assumiu, infelizmente na estreia já não teve, digamos, o placar que a torcida queria. Mas, e por que o Cudê saiu? Muitos torcedores estão criticando a saída dele, outros queriam que ele ficasse, outros já não queriam mais ele. Mas quais as reais, os reais motivos que fizeram Eduardo Cudê saído do Internacional? Bom, primeiramente é o seguinte, muitos estão dizendo que pode ser pelo mercado europeu, abrir uma janela no mercado europeu para possíveis novos trabalhos em outras equipes, começando pelo Celta de Vigo. Porque se forem pensar comigo o seguinte, vocês trocariam uma equipe que está classificada na Copa do Brasil, classificada na Libertadores da América, em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, por uma equipe que dificilmente figura entre os dez melhores da La Liga, o Campeonato Espanhol, que no momento está em décimo sétimo lugar no Campeonato Espanhol? Possivelmente não, né? Possivelmente, então, ele teria ido para lá para abrir novos caminhos, ou abrir o mercado europeu para si próprio. Mas tem gente que diz que não, que o real motivo foi a insatisfação com o trabalho da direção colorada, que falou para ele que ia conseguir vários reforços para ele, reforços esses que ele mesmo pediu para compor o grupo, para ajudar a criar um grupo mais qualificado e a direção não conseguiu dar esse grupo que ele tanto pediu. Esses foram os verdadeiros motivos da saída de Eduardo Cudê do Internacional. E o presidente Marcelo Medeiros fala que, infelizmente, o projeto Eduardo Cudê não faz mais parte do Internacional. Infelizmente, por quê? Foi uma opção própria do treinador? Então, bola para frente, Marcelo Medeiros, entenda, o Internacional é imensamente maior que Eduardo Cudê. Agora, fiquem com o vídeo e tirem suas próprias conclusões. Antes de a gente começar essa coletiva e de atender as perguntas dos profissionais de imprensa que estão aqui fazendo esse trabalho de forma virtual, eu quero fazer um comunicado a torcida colorado. Infelizmente, o projeto Eduardo Cudê e de sua comissão técnica terminou ontem, após o jogo contra o Curitiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do Eduardo Cudê. Nós, em nenhum momento, pensamos em ter um outro treinador nesta temporada e na temporada do ano seguinte. Só para recordar, o projeto Eduardo Cudê começou ano passado, quando o Inter vai a Buenos Aires, paga uma multa recisória para ter este profissional e seus auxiliares no ano de 2020 e no ano de 2021, acreditando num projeto de longo prazo para um treinador de futebol. E ontem, depois da coletiva, nós fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável e irretratável. Ficamos durante bom tempo no vestiário, conversando com o treinador, tentando entender os motivos do seu pedido de afastamento. Mas hoje, pela manhã, notícias vindo da Espanha e da Argentina e agora há pouco, tem um pouco mais de uma hora que o Cudê deixou aqui o CT, ele abriu para nós, que aceitou um convite para treinar um clube europeu e, por isso, o pedido de demissão dele foi feito dessa forma, seus auxiliares vão acompanhá-lo e a passagem do Cudê terminou hoje.